Na Polônia, 40 sobreviventes dos campos de concentração nazistas prestaram homenagens ao dia do Holocausto. A data marca os 72 anos de libertação do campo de Auschwitz. Flores e orações relembraram mais de um milhão de pessoas assassinadas pelo regime de Hitler. Uma exposição reuniu também objetos que pertenceram às vítimas das câmaras de gás.